E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô mais ou menos... Galera, já tem um tempo que eu me mudei de casa e eu tô me morando numa casa assim muito grande, sabe? Uma casa bem grande e é uma casa tipo assim bem antiga O que que cê barulha? E aí galera, beleza? Peraí, calma aí Deixa aí, vai lá Olha ali a porta, deixa aí Juro por Deus, Renato Olha isso Eu tô vendo, mano, tá se me vendo? Ali Calma aí, calma aí, calma aí Pô, eu tô dentro Não faz isso não, caralho Bom galera, igual eu tava falando, eu tive que até parar o vídeo ali Porque a portinha ali do closet começou a chacoalhar do nada E mano, cês viram que tinha gente aqui comigo Vem pra cá, Renato E aí, beleza? Beleza, mano Você já foi recebido aqui em casa? Eu já Por várias pessoas Você já percebeu o negócio da porta Galera, o Renato, ele tava aqui comigo E tipo, eu não consegui filmar certo a porta ali Porque a câmera tá num tripé Mas mano, ele até postou no Instagram dele a porta chacoalhando ali, sabe? Ele pegou e abriu a porta Não tinha nada, não tinha nada Mas eu vou explicar pra vocês o motivo da gente tá junto aqui hoje Que é o seguinte Eu já notei que anda acontecendo algumas coisas estranhas aqui nessa casa E o Renato, ele faz um quadro no canal dele que chama Caçadores de Lendas E ele tem um aparelho que mede quando tem alguma coisa sobrenatural Alguma coisa eletromagnética assim rolando, né Renato? Isso E hoje o Renato vai me acompanhar aqui no vídeo A gente vai fazer um tour pela casa Com o aparelho dele Que mede esses paranauê loucos aí, né? Mano, esses aguentos Meu Deus, você é a porta chacoalhando Meu Deus, eu tô na casa dele e falo que 40 minutos a gente já viu várias coisas E esse aparelho é o seguinte, galera Os estudiosos falam que quando tem alguma presença O eletromagnetismo sobe E o aparelho vai apitar Mostra o aparelho pra galera aí Esse aqui é o aparelho Vamos ver se ele vai funcionar aqui Vamos ver se ele vai ligar Você dá a expectativa que ele vai ligar? Não, tomara que não, né? Não, tomara que não mesmo Por quê? Mano, tipo assim A porta ali chacoalhou A porta do closet Mas até agora Aqui no closet Tipo assim Eu não tinha visto nada de estranho Eu espero que tipo Chacoalhou por causa de algum vento Não sei Vamos ver se tipo Tá tudo tranquilo aqui dentro da casa O único lugar que eu tava mais cabreiro assim Que eu tinha até comentado com você Era o quartinho lá de baixo Aquele quartinho lá de baixo Que ele tem um cheiro assim Muito forte, sabe? É um negócio muito estranho Mas bom Vamos começar aqui agora O Renato trouxe o aparelho dele A gente vai fazer esse vídeo Bom que o Renato também Já não conhece muito bem a casa E ele já acaba conhecendo Não é verdade, galera? Porque, mano Sério Tá complicado ficar aqui toda noite Tipo A porta bate ali Pra mim já tá virando um negócio Meio que normal Tipo Eu não acredito muito Nessas coisas assim E tal Eu que vivo isso Eu tô com medo já Não Pra mim é coisa de vento É coisa natural Mas enfim Muita gente já me pede Faz muito tempo pra mim No Caçador de Lenda com o Renato Pra gente pegar e testar já Esse aparelho junto aí e tal E a gente vai fazer da seguinte forma A gente vai fazer esse tour pela casa E vamos ver o que a gente encontra Bom Se você já gostou da ideia Não esquece Deixa o like no vídeo Vamos arrebentar o like Beleza? E também Quem quiser comprar uma camiseta Dessa aqui ó Do canal Você vai no primeiro link Da descrição Que você garante a sua Beleza? Tá preparado, Renato? Não, mas vamos lá Você vai primeiro Não Eu vou junto com você Eu vou te orientando E você vai com o aparelho O aparelho é o nosso escudo Deixa eu pegar a câmera aqui Tá vendo? Não é ninguém Não quer ver? Espera Abre Eu não tenho vento Abre e entra Nossa, que susto Entra lá Pra os inscritos ver Abre todas as portas Tudo Abre as portas do closet Abre as outras Mano, tem alguém aqui Você tá brincando comigo Não é possível Entra no banheiro agora Não, você tá pronto Entra mais no banheiro Vamos filmar pra dar porta Não tem nada Não cabe ninguém aqui E aí, Renato? Não, você viu Acho que pegou na câmera Acho que ia me arrepiar inteiro Galera Vocês viram O Renato tá desacreditando Do negócio da casa Tá desacreditando A gente revirou tudo aqui Pra me provar pra ele Que eu não tô dando susto nele Com nada Então a gente vai começar agora O vídeo de verdade Vamos começar o tour Pela minha casa Agora são mais de meia noite Já é uma hora da manhã Por aí Que hora que é? Já tá bem tarde Não é 3 e pouco Não é 3 e 33 ainda Que é o pior horário, né? Que diz Mas já é uma hora da manhã Já deu aí? Já é uma hora Mas já começa já Depois da meia noite Vamos começar Você quer começar por onde? Lá por cima? Porque ele já começará por aqui Vamos começar por aqui Liga o aparelho aqui dentro do banheiro Pra ver se vai acontecer alguma coisa Ó, já tá com um pontinho Um só? Um só Já tem presença Isso aqui Ou você tem um negócio De imã Você tem imã Eletromagnetismo aqui? Não Mas já tem um? Vamos por esse aqui Ah, mas esse quartinho é muito sinistro, velho Hum? Não é assim que é luz, né? Ah, tem luz? Eu achei Jurava que não tinha luz Achei que não tinha luz Mais nada Aqui tá de boa Bom, Renato Acho que aqui em cima A gente já viu tudo É, só esse quarto tá com Tá forte, mano Esse quarto tá forte Aqui não tem nada, Renato Olha aqui O quarto é normal, mano Quarto limpinho Tudo bem, é armado Aqui é essa casa da piscina É aqui, mano? Aqui é a piscina Ali tem aquele quarto Aquele quarto é o mais estranho da casa Já puxou o histórico da casa? Ver se teve algum assassinato aqui Alguma coisa, mano? Não Pode ser isso O estranho É que eu tô ligado Que essa casa tá pra alugar um bom tempo E ninguém aluga aqui Ninguém É, ninguém aluga Aí vem você inocente Não sabe de nada E alugou E não tá ventando, gente Olha aí Tô ali toda arrepiada Tô toda arrepiada Olha aqui o meu braço Olha aí, olha aí Olha o meu braço Olha o meu braço, galera Olha o meu braço O jeito que tá arrepiado Vocês viram o que aconteceu Bom, aqui já parece que tá estranho Aqui, ó Aqui eu vou precisar alguma coisa, mano E sabe o que é uma estranha? Tá tudo reformado Você for que tá me empinhando É justamente por isso Esse é o quarto que eu fiquei treinado com essa casa, sabe? Que eu fiz a live Vamos testar lá embaixo Você tava aqui fora Desse jeito aqui, ó Eu tava aqui, sabe? Bem aqui assim, eu tava De repente, na hora que eu fui sair Eu fui abrir essa porta Ela não abria Muita gente falou que, tipo Que eu fiz ali Baracultar É pra porta trancar Deixa a porta ali Meia chave E tenta bater ela Pra ver se vai fechar Pra galera ver Mostra aí você fazendo Passo a passo Não, eu só tava meia chave Meia chave Aqui Ó O jeito que tá ali É só entrar ali E travar Puxa Não, pra fechar É só assim, ó Fechar mesmo E nem isso Assim E no vídeo da live A chave tava trancada Por completo Ela não tava Meia chave Eu tive que dar uma volta Inteira Mas enfim Vamos descer lá embaixo Vamos lá pra parte de baixo A gente vai descer Pra parte lá do fundo Desce Desce Fica aqui não Fica aqui não Mas desce Vamos descer pra parte do fundo Que é a parte Da piscina E lá Tem aquele quartinho Que eu falei pra vocês Que eu nunca ia mostrar Mas antes Vamos dar uma passada Aqui pela sala Pra gente ver Nada Tá normal? Tá normal Na sala tá normal Mas até aqui o clima Tá de boa Lá em cima tá frio, mano Ó a porta batendo lá em cima De novo Tá Dá pra escutar daqui Vamos ver aqui Se a gente Dê a luz Tá de boa Tá normal? É, normal não tá A casa inteira tá com esse aqui, ó Que é um Não é normal isso aqui A casa tem presença A casa tem presente Tem que ter nem um habitando Só que naquele lugar Que você falou Ele habita todos Tá Bom Vamos lá pra parte de fora Aqui na cozinha Tá tranquilo Mano, eu não sei Eu acho que esse um aí Não quer dizer muita coisa, Renato Essa é a minha opinião Não é, mano Mano, não para de apitar, mano Na verdade, tipo Não tá apitando, né Tá sim Se a gente for na rua Ele vai apagar esse um Tá Vamos ali no fundo Ó Apagou? Ó Como que é? Sai pra fora Pega aí Ó Aqui Ele apaga, ó Daqui pra dentro ele acende Que louco Onde que é que é que é a sacada do quarto Que a gente tava lá em cima Ó, tô arrepiado toda Ó, de novo Tá viu Ó, tchau A mic tá de boa Bom, aqui a gente já viu Tá apitando Renato falou que você tá apitando Tem alguma coisa Agora a gente vai entrar no quartinho Que eu falei pra vocês Que eu nunca ia entrar Eu só vou entrar Porque ele tá junto comigo E ele tá com esse aparelho aqui Vamos ver O que que tem no quartinho Eu sinto que esse quartinho Tipo assim É muito sinistro E eu tenho quase certeza Que ele vai apitar Esse aqui? É Tá aceso? Tá apitando? Tá fazendo alguma coisa? Não 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 tem nada Mais um quartinho sinistro, hein? Sim Tem as prateleiras aqui Não é estranho Não apita Apita lá Apita forte lá Ele não apita Tá bom Esse aqui tá tranquilo A gente já viu o quarto ali E agora Não sei mais O que tem mais pra mostrar Aqui pro Renato Tem aqui a parte da churrasqueira Que o aparelho ali Tá normal Na hora que a gente saiu Aqui pra fora Ele dá a porta pra dentro O negócio para de apitar Simplesmente Para de apitar Agora vamos subir lá pra cima A gente vai passar o aparelho dele Mais uma vez Nessa parte que a gente tá E daí a gente sobe lá pro meu quarto E de lá a gente simplesmente termina o vídeo Porque a gente já viu tudo Mas a gente não testou no seu quarto, né? O aparelho Sim Não, na verdade a gente começou o vídeo no quarto A porta já tava batendo, né? É, mas a gente não ligou o aparelho no seu quarto No banheiro É, no banheiro Mas no closet é um pouco longe do meu quarto ainda Olha lá, mano Eu não sei se o microfone pega Mas tá tendo muito Muito som lá em cima, velho Muito Então vamos fazer o que eu falei Vamos passar aqui dentro da casa de novo E vamos medir E a gente termina lá no meu quarto Que foi onde a gente começou esse vídeo Ligou já? É, só um Como sempre Ainda tem que medir lá em cima de novo Aqui tá tranquilo, né? Aqui não encontrou nada Nesse quarto também não Nesse quartinho não tinha nada, né? Não E esse banheiro aqui? Olha pra esse vídeo, mano Que vídeo feito Tá acendendo três E a escada? É Tô tudo arrepiado É isso, cara É só uma cigarra, né? Um bom bacinho E bom A gente já viu aqui o banheirinho Tá apitando em um ali O aparelho do Renato Não para Ele fica apitando em um Sem parar Não para de apitar Mas Vamos subir lá em cima então Pra gente terminar esse vídeo Pelo jeito A escada aqui também não é coisa boa, né? E, mano As portas lá em cima Não para de bater Desde a hora que a gente começou A gravar esse vídeo Olha isso Olha que barulho estranho, mano Foi isso Olha que barulho estranho Olha isso, mano Aumentou? Não Tá normal? Tá normal Vê se não tem ninguém Ninguém aqui, Renato Olha, tudo arrepiado, velho Eu vi Tem ninguém aqui? Olha Olha aqui, pode filmar, mano Pode focar aí Credo, velho Onde que eu fui me alinhar? Eu tô arrepiado, velho Eu tô morrendo de medo Essa porta aqui que tava batendo Essa porta aqui O que será que acontece se você colocar uma câmera e deixar filmando essa porta, já pensou? A noite inteira A noite inteira Olha aí É forte aqui, não arrepiai na hora Você deixar uma câmera aqui, ó No tripé Deixa eu desligar o pé Você deixar uma câmera aqui no tripé e deixa a noite inteira Sabe o que você coloca? Uns talcos no chão Que pode, olha Pode pegar a pegada, velho Se for alguém, tá ligando? Olha, o dia inteiro, velho Nossa Vamos ali pro meu quarto E vamos ver o que o Mike tem aqui E eu vou tentar seguir sua dica mesmo Vou colocar uma câmera ali no tripé E jogar um talco, algum negócio Tá escutando ruído de novo? Não sei, mas já desisto Sério A situação aqui nessa casa Tá Isso, bem boa A situação aqui nessa casa Tá tipo tão assustadora Tão assustadora Que tá acontecendo tanta coisinha Que tipo Já tá normal Você já percebeu que Você tá aqui faz o quê? Faz uma hora Já percebeu que tá normal Você escuta barulho de batida, de porta? Pra mim não tá normal não Pra você é, né? Você tá aqui, mas não é normal isso Não é, tem muito, velho Liga pra ele Vê se aqui vai acontecer alguma coisa Vai Só aquele um mesmo, mano Tá normal, David Igual da hora que nós começou, né? E sabe o que eu acho mais estranho? É que a gente foi lá no quartinho Que era o lugar que eu mais tinha medo E o lugar lá tá normal Tá tipo assim Simplesmente normal Isso é muito estranho Você, eu via de mudar dessa casa Não sei De que jeito? Você tem que ficar aqui um ano Sozinho, mano Tem quatro Cinco quartos da casa E você tá sozinho Tipo, eu sou meio louco da cabeça Por isso que eu acabei Tipo, vindo parar nessa casa Eu achei uma casa assim Bem bonita Um espaço bem grande, sabe? E eu queria muito Ter um espaço maior Pra mim gravar os vídeos Só que eu não imaginava Que ia acabar caindo Num lugar assim tão sinistro Desse jeito Bom, vamos fazer o seguinte então Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Renato vai embora E eu vou ficar aqui Sozinho Sozinho Calma, Tica Vai pra casa da sua mãe, velho Sério mesmo Não fica sozinho não Tô quase indo lá pra casa da minha mãe mesmo É, não fica sozinho não Bom, vamos fazer o seguinte então Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esquece Deixa o like, beleza? O canal do Renato também Ele faz esses tipos de vídeos Só que ele vai em alguns lugares assim Bem mais assustadores que minha casa Só que essa casa tá tão assustadora Como os lugares, velho Tá foda E bom, vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui! Fui!